Tá que chegou aqui pra comer meu juízo? Ainda bem que eu sou magro, né? Parem que comer meu juízo falando aí, não sei o que. Por quê? Porque tu falando das tias, das primas. Tá. Já o meu filho tem que comer, né? O que sobra em uns, falta em outros, né, meu filho? Comendo aqui, vocês já veem, meu irmão. Já veem a polêmica aqui, tá? Deixa eu esconder, meu filho. Mas, meu filho, não gosta assim, não, minha tia. E aí, então, pode comer, né? É, você sabe de quem vocês têm? De felicidade. De geladeira cheia, de gostosura, né? Olha a outra. Já sabe, né, minha tia, o babado que tá. Pelo amor de Deus, pra pra água. Eu tô comendo milho. Já sabe o babado que tá. Perguntando por que que tem tanta... De Fatinha, pergunta aí, ó. Por que que tem tanta gente? Mas nós somos gordos e a gente pode emagrecer. E quem é feio que fica criticando os gordos? É violão. Eu sou uma gordinha feliz. Me amo, me adoro. Quem não gostar de mim, problema seu. Eu trabalho pra sobreviver e comer muito. Graças a Deus, geladeira cheia. E o que não falta é macho, só se a senhora quiser, né? Não, mas aí também é o negócio de apelo. Mas só se a senhora quiser, não tem? Nós estamos falando de comida. De comer, encher a barriga. Mas se o macho quiser, hein? Não, não, não. Não tem nada a ver. Ela não quer, não. Minha tia pegou trauma de homem. Tá 15 anos sem ver o milho. O único milho que ela vê é só esse. Não vai engordar. Deu um feixe até que a senhora feixe. O que a senhora tem a dizer? Meu gente, vão ser felizes. Nós somos gordinhas felizes. Eu me amo. Façam mesmo. Tá bem, vou ser felizes. Cuida. Deixa a minha vida. Que difícil. Isso aqui é o de todos. Isso aqui é a chupeira do satanás. Por que? Porque isso aqui é coisa do satanás. Cida. O cara não sabe disso quando é cheiro. Eita, meu Deus. A Tamara vai ver. A Tamara vem ver sua mãe fumando, Tamara. Deixou de fumar ontem. Deixou de beber. Deixou de beber. Não cabe bebida, não. Mas a gente sabe que a gente tem fuma isso aqui. Parece que os problemas vão embora na fumaça. Isso aqui é a chupeira do satanás. Tá aqui uma discussão. Isso é pior beber ou pior fumar. Mas eu tava sem fumar em casa. Só porque eu vi a fatia fumando. Olha! A senhora disse que isso aí é a chupeira do satanás, né? E por que a senhora tá pegando a chupeira do satanás? Tá repreendido. Porque ele faz tentação pra ajudar. É melhor pegar a outra chupeira do que a gente tem que beber. Ele não pegava a outra chupeira do que a gente tem que beber. Ó, pegar a outra chupeira do que a gente tem que beber. Às vezes é falta de vontade mesmo. É falta de esforço. Eu passei três anos sem fumar. Quando meu filho morreu, comecei a fumar. Sociedade pra acalmar. Mas safadinha mesmo. Só sabe quem fuma a mente. Eu tenho pavor de todo tipo de fumaça. Eu odeio fumar. Mas fumar uma, eu gosto de fumar uma. E quando a gente fuma, que bebe, fuma. É. Beber e fumar, eu nunca realmente tenho. Eu odeio fumaça. Coordenado de fumaça. Trouxe o quê? Trouxe o quê? Trouxe o quê? Trouxe o quê da vizinha? Eu tenho também. Eu tenho milho camarão. Olha! Toma aqui de jeito bem pertinho. Ali só tinha milho pra dar. A minha sogra, todo lugar que vai agora nessa época, eu só levo a milho, olha. Levo a boca. Nem o milho ainda ganha. Nem ela que compra o milho, olha. Espreta a casa da minha sogra. Ali já é a moça. Vem aqui, olha. A vizinha chorona hoje. A vizinha chorona. O soldado da Maria. Eu tenho uma pastinha de milho. Uma pastinha de milho. Que é o meu milho? Fazer o milho. Quer teu carlinho? Tá gravando. Gravando. Quer fazer no carro? Não tá ali não, quer eu rir. Quer comer milho? É. Quando eu tô na rua, a senhora fica dizendo que eu tô botando gaia nele com as putas, né? E ele tá fazendo o que agora? Cararosa de você. Mulher? Tá repreendido. Mora e pega a carne. A minha sogra é sempre a mais esperta no rolê. É a que... É a que leva só a boca no rolê a minha sogra. Leva mais nada. Trouxe a churrasqueira. Só falar em homem que ela já se estressa. Não, é porque eu não quero. Não sou contra quem tem homem, não, né? Quem tem... Arruma a mulher. Também não. Não sou contra quem gosta de mulher. Mas eu não. A minha vida está ótima, maravilhosa. Cida tá falando que hoje se considera a mulher muito mais bonita porque não tem homem mais na vida dela. Vim de ano sem... Homem que me perturba, né? Ah! Não vai casar! Porque o homem desse, por exemplo... Porque agora eu vou casar. Ah, com o homem. Claro, né? Eu sei lá, minha filha. Eu sei lá, minha filha. Agora, vida de casal mesmo. Ah, Maria, eu não quero falar nada do meu passado. Não tinha nada e como no instante vai casar. Alguma coisa... Não tem nada. Não tem ninguém. Quem conhece uma pessoa, não tem casado no outro. Eita! O que é que ele tem, Cinda? É, nada. Não tem dinheiro não, meu filho. Sabe o que é? Olha, sabe o que é? Olha, a titia e eu lendo. Eu tô juntos há 40 anos, a gente. Eu vou dizer. Nem todos os homens são iguais. Não, é. Nem todos os homens são iguais. Eu fiquei viúva. Tenho 20 anos de viúva. E eu dizia que não queria mais homem na minha vida. Aí me apaixonei. Gostei uma pessoa. Vivi 5 anos com essa pessoa. Aí depois vim embora de novo pra Penedo, que eu tava em Cuiabá. E eu dizia que não queria mais, que não queria mais, que não queria mais. Mas depois que eu tô fazendo agora um tratamento psicológico, eu preciso de uma companhia. Entendo. Eu quero um companheiro que some comigo. Você ainda tá fazendo amor? Sim. Oi. De repente, só uma companhia. Não, sim. Sim. Agora não é como antigamente, né? Três vezes a semana, todo dia. Mas que seja... Uma vez por mês. Que seja uma vez por mês. Viu, meu irmão. Que eu não sei se é uma vez por mês não, pô. Calma. Uma vez a cada três meses. Não, não, não. Não, tô bem assim, não. De 15 em 15, de mês em mês. E a companhia, eu tô sentindo falta. Falta na companhia. Depois que ele passou esses três meses aqui, eu coloquei na minha mente que não era o trauma por causa do meu homem do que eu vivi. É porque hoje eu tô sentindo falta de uma companhia. Sabe, do homem não é tudo também, ó. Mas ele é uma pessoa muito... Que eu já conheço. Foi. Já convivi cinco anos. Uma pessoa legal, respeitosa. Uma pessoa legal. Que honra. Eu posso fazer o que eu tô fazendo aqui. Não tô nem que saber. Não é o homem que manda em você. Não é o que manda. É você que manda. Não, tô bem não, né? A minha tia, Fatinha, não quer saber de homem, ó. Eu tô com a minha vida livre para voar, então eu não quero... Sabe o que foi isso, gente? Mas se não der você se apaixonar, né? Eu me apaixonar, porque ele imagina... Ó, e tem um homem que faz o café da manhã. Quando você acorda, às nove horas, o café tá pronto. Que você tá numa rede, no celular. Quer um cafezinho? Ele vai fazer um cafezinho da tarde. O homem que se preocupe com ela. Que se preocupa, que ajuda a lavar os pratos. Eu que eu vou pra rede, já levo a garrafa de café e o copo, eu não queria ninguém. Eu não quero, eu tenho a minha vida livre. Você, eu tenho fé em Deus. Que antes eu morrer, que eu vou morrer daqui a cem anos. Amém. Eu vou ver essa menina casada. Tá bem. E eu vou ser assim, mas meu cunhado, ó. Mas não. Fatinha, eu sei que nenhuma mulher precisa de nenhum homem para ser feliz. Sim. Mas no caso da senhora... Eu não quero ninguém. Agora tem problema, se ela arrumar a unidade, não dá certo. Porque depois de 20 anos, ela pega ela mata qualquer um. É, que o queijo... O queijo que a minha tia tá aí. Ela tá criando tia de ala aí na bichinha. Na laricinha, tia. Mas eu sei que muitas mulheres, assim como minha tia, assim como você, que passou por muitos anos sem querer homem, e hoje tá com um homem bacana, a tia Fatinha, porque veio de um relacionamento totalmente... Eu não quero ninguém. Perto, curto, bago. Tóxico. Tóxico. Aí ela acha que todo homem vai ser... Ela acha que todo homem é igual, então vai atrás de mulher. Eu... Mulher é melhor que homem. Nunca mais. Eu, Deus me livre, eu quero estar... Eu vou ter minha roupa com um homem. Eu vou virar minha roupa pra eu ficar no opão. Não tá fazendo nada assim. A senhora apaga a lâmpada, que é mais fácil. No escuro, que ele vai ver do mesmo jeito. Ô, minha tia. Vou fazer... Vamos lançar aqui? Procura-se um homem pra ter Fatinha. Gente. Quantos anos, minha tia, você vê a mandioca? Doze anos. Vai chover. Aí... Deve que botar gelo, fiquei sabendo. Quando ela botava ela com o gelo, o que aconteceu? Sim, deu vontade de vir a dela, de fazer a moça, sabe o que ela fez? Botou gelo lá lá no cima. Ah, deu vontade? Botou gelo na bichinha e passou. E derreteu. Ei, compra um brinquedinho, minha tia. Minha tia, quer um brinquedinho? Qual o seu? Ela tem um golfinho. A minha... A minha religião não permite essas coisas. Como é? A minha religião não permite. É. A minha tia Fatinha é toda séria. A minha tia Fatinha faz uma pergunta aqui pra todas as mulheres no meu Instagram. Se elas já viveram um relacionamento tóxico ou se elas estão em um relacionamento tóxico. Tá bom? Porque a senhora representa milhares de mulheres assim como a Cida, só que a Cida deu uma chance ao amor. A senhora nem isso quer dar mais, porque nem todos os homens são iguais. Eu não formei um homem na minha vida, foi o meu primeiro, foi o meu marido, mas o seu marido não foi um homem tão bom pra senhora como a senhora é. Foi o homem maravilhoso que me deu crescimento de uma coisa mais linda. Os seus filhos sim, mas queriam fazer com a senhora não. Não vou falar não aqui pra não causar com o marido dela o ex dela, mas assim, vou deixar aqui a enquete. Você para de ficar colocando as coisas na cabeça, gente com mente fraca, mandando vídeo dizendo que vai emagrecer, que tá mal com essas histórias todas. Também acho. Dá, beba. Eu? Eu nem bebo. Tainé, a minha prima, a filha da ter fatinha. Paula e minha prima. Eu já disse que vai começar segunda-feira malhar e tudo. E você vai comigo? Dê gosto, povo. Dê gosto. Porque eu quero comer, ficar gordinha e gostosa. Tainé é aquela minha prima que botou tudo na cabeça. Colocou na cabeça dela que tem que emagrecer. Que você quer emagrecer não pelos outros, pela sua saúde, pela sua autoestima cada vez mais. Mas é porque se a pessoa emagrece muito, as pessoas... Olha a Mayara, de Mayara Maraísa. O povo falando que a mulher tá na orexa, isso, aquilo ou outro. Galango Seco, como é? Galango Seco. Galango Seco, chamou a mulher. Aí se tá mais cheinha, fala do mesmo jeito, a gente nunca vai ser perfeito, porque perfeito é só Deus. Exatamente. Olha, vai essa, me manda um vídeo dessa chorando hoje, pô mal com as coisas. Minha irmã, aqui é exposição, aqui é exposição das pessoas. Aqui tá na mídia, minha filha. Aí o povo vai falar o que quer. Quem deixou a boca fala o que quer. Quem deixou a boca fala o que quer e come o que quer, né, minha filha? Exatamente. Aí eu vou comer agora o que? Pizza. Nada, a gente tomou chá agora, admitido, é polêmica. Seu homem inteligente, professor de história, um homem formado, contem-me tudo, o que é que o senhor acha sobre essa polêmica que levantaram, sobre a nossa família, ter mais gente gorda do que outra coisa? cara, eu respeito a opinião de todo mundo, pode achar o que quiser, mas a gente sabe quem a gente é, isso é diferencial, nós somos pessoas felizes sobretudo, a gente sabe exatamente o que quer, e se tem uma coisa que a gente quer é ser feliz. Boa! E respeitar uns aos outros que é o mais importante, né? É impossível ser feliz sem respeitar o próximo. Boa! Você sabe quando meu filho bebe, meu filho fica estranho na dança, né? Eu adoro! Menina! E eu acabo levando uma fama terrível. Sozinho! Sozinho! Vamos dividir um pouco essa fama, meu filho? O senhor quer pai de três filhos, mas quando bebe o senhor até me faz duvidar. Oi! Cada dia acontece mais. Tô próximo dos quacuacuá dos quarenta e quatro. Só tem fortalecido aquilo que eu acredito. Que é importante pra ser feliz. Que é importante pra ser feliz. Cuida da família. Oh, meu Deus! Toda vez que eu filmo o senhor aqui o povo fala, velho, seu tio é bonito. Eu vi se seu tio é bonito. Diga que o senhor ia ser o único padre da família. Eu quase, realmente, estudei, fiz todo o seminário, todo o processo dele. O tio chegou a fazer todo o processo pra ser padre. E o que foi que se desviou, meu filho, no meio do caminho? Cara, meu irmão, ficou nervoso, né? A carne é fraca. Passava com uma menininha e o coração começava a acelerar e dizia... Aí eu chamava o meu diretor espiritual e dizia, não tá muito correto não, porque eu tô sentindo um negócio aqui, umas palpitações, a menina tá passando ali, tá ficando estranho. Ele disse, olha, então, meu amigo, siga o seu caminho, porque você estudou direitinho pra padre, mas você não tem condições de ser padre não, o senhor também é louco. Já ele não deu certo, aí se voinha vai ser eu que vai ser padre. Vai ser o Lucas. Só que voinha esqueceu que eu tava mais pra freira do que pra padre. Será que eu entendi que eu tava aqui vendo a Tentia? Eu ia falar, eu ia dizer bem assim, Tia, cadê a maninha, hein? Na hora eu lembro, não é que Tentão? Sempre acontece isso comigo. Você quer ver? Quando você vai sentir a dor de perder alguém que você ama, é quando você entende que na ausência ela não está mais presente. eu ganhei o meu, Maria. Eu ganhei o meu. Pois é. Aqui chegou, aqui também. Nós vamos deixar que ela tá em cobre, é? Murilo, vem cá, cara. Lava a brincadeira pra sentar no mesa, não dá não pra gente. Alô, Romário, peguei mais um atalho ali. Como é, que eu me serei? Bate. Alô, Romário, peguei mais um atalho. Passa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bate. 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 Ah, não, não falei nada. Bate. Alô, Romário, você tem que falar, macho. Você estressou já, olha. É só o fio bonito, olha, que o meu tio Fábio fez, olha. O Davizinho e o meu bebêzinho, o Murilo. Cadê, tio? Tô com raiva. Tá com raiva por quê, rapaz? Porque você errou. Vem, é que eu tô pra fazer pra ele. Davi, se ele passar desse Kiss, ele vai ganhar um carro bem legal. Vai ganhar um carro bem maravilhoso. Vai, rapaz. Será que ele quer? Eu acho que ele não quer, não. Murilo. Fia. Olha como veio. Olha como veio. Quer participar do meu Kiss? Vou fazer um teste com meu primo. Como é o seu nome? Joaquim. Murilo. Seu nome é Murilo, é? É. Tá. Como que é azul em inglês? Blue. Como que é preto em inglês? Black. Tá passando no teste por enquanto. Quanto que... Como é amarelo em inglês? Yellow. Como que é verde? Green. Vermelho. Como que é vermelho? Red. Branco. White. Só mais uma. Tá. Pra saber se você vai ganhar este carro. Como é? Laranja. Laranja. Arranja. Eita. Arrasou. Amanhã, Murilo acaba de ganhar um carro zero quilômetro. Vou lhe dar um Jeep Renegade. Não. Não. Igual que eu dei ao papai. Qual é o carro que você quer? Eu quero um carro. Você já viu o carro do Carlinhos que você queria ver? Já entrou nele? Não. Quer entrar agora? Quero. Pra você ver? Bora comigo. Porque eu sei que é o seu sonho. Ele ama carro. É louco pro carro. Bora, vem. Esse é o meu carro. Que carro é esse? Um Porsche. Um Porsche. Esse carro aqui é do tio Carlinhos. Como é o nome desse carro? Loborguinho Lacan. Como? Loborguinho Lacan. Meu Deus. É irado, né, tio? Parece o carro do Batman. Olha ele doido. Pra saber onde vai entrar. Vem entrar pra você ver como é ali dentro. Quer dirigir? Não. Por quê? Porque é problema. Não, macho. Eu tô na sua mão. É porque é muito rápido esse carro. Eu posso bater. Não, macho. Você vai devagarzinho. Se quiser. É... Ele é muito bonito e muito rápido. Esse carro é muito bonito e rápido. É irado, né, tio? É. Você acha que ele é um carro barato ou um carro caro? Caro. Sério? Sério. Quanto? 200 mil. 200 mil? É mais? Quanto? O quê? Quanto é que você acha? O dinheiro ou o peso? Oi? O dinheiro ou o peso? Quanto é o dinheiro? O peso dele... Ah, o peso dele é muito, né? Quanto é que você acha que ele pesa? É... 200 mil. Quilos? É. Misericórdia. Poxa! Entre nele pra você ver como ele é. Oi, Nuta. Opa, tudo bem? Tudo bom? E aí, boa noite. Parece a Xuxa do condomínio. Entra aí, tio, pra você ver. Pode entrar. É uma Lamborghini, né, tio? Bonita, viu? Bonita. Dá pra pegar umas gatinhas aí? Não dá pra pegar muito, porque esse carro não cabe muita coisa, não. Não cabe muitas gatinhas? Só uma? É, só cabe uma. Uma? Sim. O que você faria se tivesse um carro desse? Postar uma corrida. Postar uma corrida? Rapaz! E o que mais? Fazer o Diffit. Fazer o quê? O Diffit. O que é isso, Diffit? O que é Diffit, tio? Diffit é aqueles carros tipo japonês que ele aposta corrida, mas ele vem fazendo muita curva na lateral, assim. Ah, você ia apostar corrida, ele aposta. Então aposta aí, pô. Viu? Deixar você aí pra você andar. Viu? Deixa aí, relaxa, pô. Tá com medo, é? Quer dar uma volta comigo? Quer? Quer dar uma voltinha comigo? Eu tô no outro lado. Hã? Eu tô no outro lado. Olha, eu tô fofo demais, véi. Você parece o Cebolinha. Porque o Cebolinha não fala R. Você não consegue falar a palavra R. Fala a palavra trabalho. 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 Fale pedra. Pedra. Mas você não fala não mesmo. Fala transmissível. Transmissível. Trocadeira. Trocadeira. Como? Trocadeira. Por que ele tá criacПр嘛? No. O. e o. e o e o Obrigado.